Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Os bancários do Amazonas entraram em greve por tempo indeterminado. Hoje, muita gente foi às agências aqui da capital e se surpreendeu com a paralisação. Dona Nazaré tentou retirar o benefício do marido, mas ficou frustrada com o anúncio da greve. Ele é doente, então ele só recebeu no bloco do caixa de não tem cartão. E agora como que vai ficar a situação? Quando que vai acabar a greve, me diz? Irineide também saiu da agência nada satisfeita. Eu também concordo que o bancário exige o seu direito, mas não com a falta de respeito como está acontecendo aqui nesta agência, 100%. Com a greve, apenas os caixas eletrônicos estão funcionando e na maioria dos bancos o que se vê é isso, filas e mais filas. E elas devem continuar assim por tempo indeterminado. A reivindicação da categoria é a reposição da inflação, que está contabilizada em 9,88, mais 5% de um ganho real. E a conta proposta feita pela parte patronal, ela veio de 5,5% que não repõe nem a inflação. Isso descontentou a categoria. Das 128 agências bancárias aqui da capital, 45 já aderiram à greve. Mais de 1.200 funcionários cruzaram os braços, o que resultou na paralisação de vários serviços, como transações e saques de grandes valores. Eu tenho uma dívida que está vencendo hoje e não posso pagar porque eu não posso receber. Então isso é absurdo. Ministério Público, eu chamei duas vezes a polícia, a viatura por 190 até agora não veio. Como vai ficar meu problema? No interior do estado, os bancos de Itacoatiara, Parintins, Manacapuru e Iranduba também aderiram à greve. Nas últimas semanas, a Vigilância Sanitária fez apreensões de alimentos estragados, que seriam comercializados em Manaus. É comum encontrar nas feiras e mercados da cidade alimentos conservados de maneira irregular. Fazer compras em supermercados ou feiras é parte da rotina da maioria das pessoas. Mas será que você está atento para a qualidade? Depois de comprar produtos estragados várias vezes, Vilma agora já sabe quando o peixe está bom para consumo. Por exemplo, o peixe é nos olhos, né? Se os olhos dele estiverem muito fundo, nem adianta comprar, porque ele não está bom. Quando abre, é a barriga. Ao escolher o local para fazer as compras, é importante reparar na higiene, além das condições de armazenamento e conservação. Mas nas feiras de Manaus, o cenário ideal ainda está distante da realidade. A carne deve ser congelada e está sempre com a cor vermelha. Os peixes precisam ser armazenados em uma temperatura de 0 a 2 graus. Na feira da Manaus Moderna, eles ficam expostos sem refrigeração. O mesmo acontece com outros alimentos. Mas os feirantes acreditam que as vendas vão cair se os produtos forem refrigerados. E eles explicam os motivos. Ele quer chegar na banca, quer escolher com a própria mão dele, dizer qual é o pedaço que ele quer e quer levar, né? E tem consumidor que prefere comprar alimentos descongelados e que possam ser manuseados. Não, assim é melhor para a gente escolher, para o cliente pegar, ver como é que está a carne. Eu não gosto. Melhor assim. A gente está frente, a gente levanta, vê. Melhor. Mas a maioria faz que nem a dona Paula. Reparem tudo antes de adquirir o produto. O que não costuma reparar, só vai comprar coisa podre. Porque eles não estão se ligando, não. Para garantir a qualidade, já tem gente se adequando às normas. Nesta banca, depois de limpo, o peixe vai direto para o freezer. E só é vendido congelado. Aí ele atura aí, duas semanas, três, mais de um mês, tranquilo. A Vigilância Sanitária, de janeiro a julho desse ano, já fez 2.792 fiscalizações. Em 60% delas foram encontradas irregularidades. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.